1. Observe a sequência a seguir. O próximo número da sequência é A, 5. B, 1. C, 2. D, 3. E, 4. Resposta. A, 5. Começamos com 1. Em seguida, aumentamos para 2. Continuamos aumentando para 3. Agora, em vez de aumentar, repetimos o número 3. Em seguida, diminuímos para 2. E depois para 1. Agora começamos a aumentar novamente, indo para 2. Continuamos aumentando para 3. E novamente para 4. Repetimos o número 4. Em seguida, começamos a diminuir, voltando para 3. Depois para 2. E novamente para 1. Agora, começamos a aumentar novamente, indo para 2. Continuamos aumentando para 3. E novamente para 4. Portanto, a próxima etapa seria aumentar novamente, resultando no número 5. 2. Analise o diagrama lógico a seguir. Sobre a região pintada, é correto afirmar que A. Algum pedagogo não é psicólogo. B. Todo pedagogo é psicólogo. C. Algum pedagogo é psicólogo. D. Nenhum pedagogo é psicólogo. E. Algum psicólogo não é pedagogo. Resposta. C. Algum pedagogo é psicólogo. Como a região de interseção entre os círculos pedagogo e psicólogo está pintada, isso indica que há pelo menos um elemento que pertence a ambas as categorias. 3. João tem 3 irmãos, Paulo, Fernando e Roberto. Sendo que, Paulo é mais velho que João, Fernando é mais novo que Roberto, Roberto é mais velho que João. Diante de tal, É correto dizer que A. Fernando é o mais novo. B. João é o mais novo. C. Paulo é o mais velho. D. João não é o mais novo. E. Paulo não é o mais novo. Resposta. E. Paulo não é o mais novo. Tanto Fernando como João podem ser o mais novo. Paulo é mais velho que João e Fernando, mas não fala se é mais velho que Roberto. Paulo não é o mais novo. Então, a única opção que se pode ter certeza é que Paulo não é o mais novo. 4. Camila, professora do quinto ano, realizou uma pesquisa com seus alunos para descobrir a popularidade de três atividades lúdicas, piquenique, gincana e jogos de tabuleiro. Considerando que a turma é composta por 35 alunos e que eles poderiam votar em nenhuma, uma ou mais de uma atividade, O resultado obtido foi o seguinte. Dez crianças gostam de participar de piqueniques. Quatorze crianças adoram competir em gincanas. Nove crianças se interessam por brincar com jogos de tabuleiro. Cinco crianças gostam tanto de ir a piqueniques quanto de competir em gincana. Quatro crianças adoram fazer piquenique e brincar com e jogos de tabuleiro. Seis crianças gostam de competir em gincanas e se interessam por jogos de tabuleiros. Três crianças votaram nas três opções de atividades possíveis, piquenique, gincana e jogos de tabuleiro. Diante do exposto, o número de crianças que não gosta de nenhuma das atividades citadas é de A, 18. B, 10. C, 12. D, 14. E, 16. Resposta. D, 14. Vamos resolver esse problema usando o princípio da inclusão e exclusão, P e E. Ponto. Primeiro, somamos o número de crianças que gostam de piquenique, gincana e jogos de tabuleiro. Crianças que gostam de piquenique. Dez. Crianças que gostam de gincana. Quatorze. Crianças que gostam de jogos de tabuleiro. Nove. Agora, subtraímos as interseções duas a duas. Crianças que gostam tanto de piquenique quanto de gincana. Cinco. Crianças que gostam tanto de piquenique quanto de jogos de tabuleiro. Quatro. Crianças que gostam tanto de gincana quanto de jogos de tabuleiro. Seis. Por fim, adicionamos a interseção das três atividades. Crianças que gostam de todas as atividades. Três. Agora, aplicamos o P e E. Total igual. Piquenique, gincana, jogos de tabuleiro. Menos. Piquenique-intersecção gincana. Menos. Piquenique-intersecção jogos de tabuleiro. Menos. Gincana-intersecção jogos de tabuleiro. Piquenique-intersecção gincana-intersecção jogos de tabuleiro. Total igual a 10, 14, 9, menos 5, menos 4, 6, 3. Total igual a 21. Portanto, o número de crianças que não gosta de nenhuma das atividades citadas é 35, total de alunos. Menos 21. Total de crianças que gostam de alguma. Atividade igual a 14. Cinco. Marcos e Gabriela têm, juntos, R$ 760. Sabendo que Marcos possui um terço do valor que Gabriela detém, o montante que ele tem é de A, R$ 270,00. B, R$ 190,00. C, R$ 230,00. D, R$ 250,00. E, R$ 260,00. Resposta. B, R$ 190,00. Se Marcos possui um terço do valor que Gabriela detém, então Gabriela possui três partes. Enquanto Marcos possui um parte, vamos representar o valor que Gabriela possui como três partes. E o valor que Marcos possui como um parte. Somando as partes, temos três partes. Gabriela, um parte, Marcos, igual a quatro partes. Sabemos que o total é de R$ 760,00 e que isso corresponde a quatro partes. Então, cada parte é igual a R$ 760,00 dividido por quatro igual a R$ 190,00. Como Marcos possui apenas um parte, o montante que ele tem é de um. Parte multiplicado pelo valor de cada parte. Um parte vez R$ 190,00 igual a R$ 190,00. 6. Choose the correct form of the verb to be to complete the sentence, the children. Playing in the part yesterday, it was. Be, were. C, are. D, am. E, be. Answer. Be, were. The children were playing in the part yesterday, the sentence is in the past tense, indicated by the term yesterday. When referring to something that happened in the past and the subject is plural, like the children, we use the plural form of the verb to be, which is were. After finishing your meal, make sure to clean the dishes and put them away in the cupboard. Then, don't forget to take out the trash and sweep the floor. Lastly, turn off the lights before leaving the room. Which verb in the text is in the imperative form? A, finishing. B, clean. C, put. D, take. E, leaving. Answer. C, put. D, it is in the imperative form, because it is giving a command or instruction, telling someone what to do, which is to put the dishes away in the cupboard. 8. The cat is atop the table, which preposition correctly replaces atop in the sentence, the on. B, in. C, beside. D, between. E, below. Answer. A, on. In the original sentence, the cat is atop the table, the preposition atop means on top of. Therefore, to accurately replace atop with another preposition, we need one that conveys a similar meaning, indicating that the cat is positioned on the surface of the table. 9. In which sentence, is the use of the preposition at in the sense of a preposition of time? A, we'll meet you at the entrance. B, I was never very good at sports. C, she smiled at me. D, we were surprised at the news. E, there's a meeting at 2.30 this afternoon. Answer. E, there's a meeting at 2.30 this afternoon. At is used to specify the time at which the meeting will occur, indicating a specific point in time, which is 2.30 in the afternoon. This usage of at denotes a preposition of time, indicating a precise moment or hour when something will happen. 10. In which sentence, is the past? There is a new shopping mall opening downtown next month. B, there will be a lunar eclipse visible from our city next year. C, there are going to be many changes in the company's policies next quarter. D, there was a big tree in the garden when I was a child. D, there are several new restaurants opening in the city this year. Answer. D, there was a big tree in the garden when I was a child. It is in the past tense because it uses the past form of the verb to be, was. This indicates that the existence of the big tree in the garden occurred in the past, specifically during the speaker's childhood. The other sentences all either use the present tense, is, are, or future tense, will be, are going to be, indicating actions or events occurring in the present or future, rather than the past. 11. ¿Cuál de las siguientes frases el uso del verbo gustar no es correcto? A, me gustas tú. B, me gustan las manzanas. C, te gusta escuchar música. D, yo te gusto. E, yo gusto mucho. E, yo gusto mucho. El verbo gustar en español es un verbo transitivo indirecto, lo que significa que generalmente se usa con un pronombre de objeto indirecto para indicar quién o qué le gusta a alguien. En esta frase, yo gusto sugiere que yo soy el sujeto de la acción, lo cual no es coherente con el significado del verbo gustar. En lugar de eso, debería ser a mí me gusta mucho o simplemente me gusta mucho, donde el pronombre me o a mí indica quién es el receptor del gusto. 12. ¿Cuál de las siguientes opciones el uso de los números es incorrecto? A, 48. B, 21. C, 31. D, 77. E, 52. Respuesta. B, 21. De acuerdo con la actualización de la ortografía de la lengua española 2, 0, 1, 0, los números entre el 30 y el 100 pueden escribirse en una sola palabra. Por lo tanto, la forma correcta sería 21 en lugar de 21. 13. ¿En cuál frase no ocurre la apócope en el número? A, el libro tiene 100 páginas. 100. B, compré un regalo para mi madre. 1. C, hoy es el primer día del mes. 1. D, el tercer piso del edificio es donde se encuentran las oficinas. 3. E, según el informe, el proyecto está avanzando según lo previsto. 2. Respuesta. E, según el informe, el proyecto está avanzando según lo previsto. 2. Segundo, la palabra según se refiere a acuerdo o conformidad, no a una cantidad numérica como en las otras opciones. Según es una preposición en español. 14. Una de las siguientes opciones no está en modo imperativo en español. Señale cuál es esa alternativa. A, descansad mucho, mañana es un día importante. B, lee rápido, por favor. C, no hable tan alto. D, nieva en la montaña. E, hazme el favor de recordárselo, seguro que lo olvida. Respuesta. D, nieva en la montaña. Describe una acción que está ocurriendo en el presente, indicando que está nevando en la montaña en este momento. 15. Seleccione cuál alternativa presenta la preposición en sentido de tiempo. A, el gato está debajo de la mesa. B, caminamos por el parque durante la tarde. C, el libro está encima del escritorio. D, viajaremos hacia la playa. E, la carta está dentro del sobre. Respuesta. B, caminamos por el parque durante la tarde. La preposición durante se utiliza para indicar el periodo de tiempo en el cual se lleva a cabo la acción de caminar por el parque. Durante se emplea aquí para expresar la duración o extensión temporal de la actividad. 16. E, la opción de la industria automotiva. Respuesta. C, promover la padronización de productos y servicios industriales. A legislação no se refere a formulação e execución de políticas internacionais de comércio industrial. Em vez disso, trata da criación y organización de un sistema nacional para metrología, normalización y calidad industrial dentro del Brasil. No hay mención sobre la coordenación específica de exportación de productos industriales para otros países. O foco está na formulação e execución de políticas nacionais relacionadas a metrología, normalización y calidad industrial. También no aborda a regulação do mercado financeiro y de capitales. La trata específicamente de la organización y regulación del sistema nacional de metrología, normalización y calidad industrial. Y no hay mención en la leyenda sobre el desarrollo de tecnologías específicas para la industria automotiva. O foco está na formulação e execução de políticas relacionadas a metrología, normalización y calidad industrial en general. 17. Qual é o papel do Conselho Nacional de Metrología, Normalización y calidad industrial? Cometro. A. Elaborar regulamentos para o mercado de ações. B. Coordenar as políticas de saúde pública relacionadas a indústria. C. Estabelecer diretrizes para a educação técnica em instituições industriais. D. Normatizar e supervisionar as atividades relacionadas a metrología, normalización y calidad industrial. E. Definir as tarifas de importación y exportación de productos industriales. Resposta. D. Normatizar e supervisionar as atividades relacionadas a metrología, normalización y calidad industrial. O Cometro não tem jurisdição sobre o mercado de ações. Seu papel está relacionado a metrología, normalización y calidad industrial, conforme especificado no texto. O Cometro não trata de políticas de saúde pública. Seu foco está nas atividades de metrología, normalización y calidad industrial. Embora a educação técnica possa ser importante para a indústria, o Cometro não tem autoridade para establecer diretrizes educacionais. Seu papel está na regulamentación das áreas de metrología, normalización y calidad industrial. A definición de tarifas de importación y exportación no es una responsabilidad del Cometro. Estas cuestiones son tratadas por órgãos específicos de comércio exterior y economía. 18. ¿Cuál das siguientes atribuciones no es competencia del Cometro, de acuerdo con el artigo 3º de Ley 5.966 de 1973 a Formular e supervisionar a Política Nacional de Metrología, normalización industrial y certificación de calidad de productos industriales, prevendo o mecanismo de consulta que harmonizem os intereses públicos das empresas industriales do consumidor, de Establecer normas referentes a materiais e produtos industriales, c. Coordenar a participación nacional nas atividades. Internacionais de Metrología, normalización y certificación de calidad de promover a padronización de embalagens utilizadas na indústria alimenticia. E. Estimular as atividades de normalización voluntaria no país. Resposta. D. Promover a padronización de embalagens utilizadas na indústria alimenticia, além das opciones corretas, también compete. Asegurar a uniformidad e a racionalización das unidades de medida utilizadas en todo o Território Nacional. Fixar critérios e procedimientos para certificación da qualidade de materiais e produtos industriales e fixar critérios e procedimientos para aplicação das penalidades no caso de infração a dispositivo da legislação referente à metrologia, a normalización industrial. A. Certificación da qualidade de produtos industriales e aos atos normativos dela decorrentes. 19. Qual das seguintes afirmações sobre o Instituto Nacional de Metrologia? Qualidade e tecnologia, em metro, está correta. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.966, de 1973, a. O em metro é uma empresa privada independente do governo. d. O em metro é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. c. O em metro terá sede em qualquer cidade do país, conforme definido pelo Presidente da República. d. O regulamento geral do em metro é estabelecido por decreto do Congresso Nacional. e. O presidente do em metro é eleito por voto popular. Resposta. d. O em metro é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o em metro não é uma empresa privada, mas sim uma autarquia federal, ou seja, é uma entidade da administração pública indireta vinculada ao Governo Federal. O em metro terá sede na capital federal, ou seja, em Brasília. O regulamento geral do em metro é estabelecido por decreto do Poder Executivo, não do Congresso Nacional. E o presidente do em metro é nomeado pelo Presidente da República, não é eleito por voto popular. 20. Qual das seguintes afirmações sobre o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, em metro, está correta? a. O em metro é o órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. b. O em metro é responsável apenas pela coordenação das atividades de normalização no país. c. O em metro é uma entidade independente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. d. O em metro não tem autoridade para credenciar entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência. e. O em metro é responsável apenas pela definição das políticas do Sistema Nacional de Metrologia, normalização e qualidade industrial. Resposta. a. O em metro é o órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. O em metro não se limita apenas à definição de políticas, mas é também o órgão executivo central desse sistema, conforme estabelecido no artigo mencionado. O em metro não é independente do sistema, mas sim o órgão executivo central desse sistema. O em metro tem sim autoridade para credenciar entidades públicas ou privadas para a execução de atividades de sua competência, desde que autorizado pelo com metro. Embora o em metro tenha responsabilidades na coordenação das atividades de normalização. Sua função vai além disso, incluindo também a metrologia e a certificação da qualidade. A. A. Fª A. A. Obrigado.